Canta, por favor! Eu não posso mais Eu não quero mais Viver Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor Que me faz Não vou viver assim Vou ser longe de mim Eu te amo Ficando até o fim Vou buscar Esse amor Sei que nada acabou Então vem Eu juro se você É alguém Então só Pra ficar bonito Mãozinha, mãozinha Pra ser prazer Você é pra mim O quê? Tá lindo, tá lindo Só que você não vê Só que você não vê Só que você não vê É tão bem Eu juro sem você Eu sou Tão só Sogro, Tão só Sogro, Tão só Tão só Tão só Tão só Tão só